Finalmente, hoje é dia de tour completo nessa casa maravilhosa que a gente projetou e construiu aqui no Entreverdes Campinas. Essa casa aqui maravilhosa, projeto todo da Guardinha Estancate, tanto arquitetura, toda parte de acabamentos, revestimentos, design de interiores, decoração, todo projeto da Guardinha Estancate com muito orgulho e a casa tá maravilhosa. Os clientes são incríveis, mais uma vez um agradecimento muito especial a esses meus clientes que me deixaram fazer vários vídeos aqui. E essa semana, de novo, eu falei assim, agora que tá tudo pronto, posso fazer mais um vídeo? E eles muito carinhosamente deixaram. São clientes incríveis e a casa é maravilhosa, né? Então, eu vou mostrar pra vocês todos os detalhes dessa casa de 700 metros quadrados aqui no Entreverdes, em Campinas. Vou começar aqui pelo rol de entrada, que daqui, ó, dá pra gente ver essa escultura maravilhosa que foi colocada na fachada. Eu vou fazer um vídeo geral mostrando tudo e depois eu faço um detalhado de alguns ambientes, inclusive da fachada, pra vocês verem mais detalhes. Olha a coisa mais linda que ficou, ficou essa luminária aqui logo na entrada. Então, aqui eu tô no hall, pra cá a gente vai, tem a sala de home pra cá, o living, cozinha, sala de jantar. E aqui no hall de entrada ficou o lavabo, que eu vou mostrar pra vocês que esse lavabo ficou muito lindo. Olha só, aqui essa parede de mica, um papel de parede super charmoso, luminária. A bancada toda de pedra, essa bancada da forma final, maravilhosa. E a torneira, e a pia aqui, ó, deixa eu abrir. Olha que demais! É incrível, né? Ficou bem bacana, iluminação atrás do espelho, mais aquela luminária pendente. Então, o lavabo ficou super charmoso. Pra cá, a gente tem, a gente tá em clima de Natal, né? Vamos ver entre Natal e ano novo aqui. Esse aqui é o escritório, que fica aqui. Depois eu vou fazer um vídeo só pra explicar um pouquinho mais sobre o escritório, as escolhas, as decisões, detalhe da estante. Pra cá, a gente vem pro quarto de hóspedes. Aqui também ficou super charmoso. Olha que delícia! E tem, né, o quarto de hóspedes completo com uma suíte, né? Tem até banco aqui no quarto de hóspedes, olha só! Ah, não acendi a iluminação pra mostrar. Olha o charme que fica tudo iluminado. E tem a iluminação daqui também. Que é aquela iluminação ótima pra fazer maquiagem, né? Então, vamos lá. Porque esse tour é um tour completo. E depois eu faço outros vídeos mostrando os ambientes com os detalhes e as escolhas que foram feitas. Esse quadro é maravilhoso. Eu amo esse quadro. Acho que ele ficou perfeito aqui. Chama Via Láctea. Da Maria Zakashenko. E essa aqui que é a sala de home com a íris dos moradores. Depois eu volto pra explicar um pouco mais de detalhes aqui dessa sala de home também. Olha que delícia que ficou! Pra cá. Olha esse jardim vertical. E ficou muito lindo esse living, né? Com essa iluminação, essa escultura na parede que a gente criou. Eu vou fazer outro mais detalhado explicando direitinho todos os detalhes. E vamos continuar. Aqui o elevador. E aí pra cá a gente tem a sala de jantar. Olha o visual dessa sala de jantar, né? Sala de jantar e um espaço pra wine lounge. E essa adega maravilhosa que cabe em 600 garrafas de vinho. Olha que delícia! Ela é toda refrigerada. Então o vinho fica todo geladinho aqui dentro. Olha a coisa mais linda! Fica demais isso, né? Aqui fora mais um loungezinho externo pra tomar o vinho ali fora. Mas ficou muito gostoso. E as poltroninhas a gente fez no veludo wine mesmo, uma cor vinho. E essa sala de jantar, eu amo essa mesa. É uma mesa de artefato. Eu acho maravilhoso esse detalhe aqui no meio. Até a tonalidade dessa madeira. Tudo lindo. E essa cristaleira, eu desenhei e a gente mandou fazer aqui pra esse espaço. Opa! Olha que linda! A gente também fez em laca, na mesma tonalidade. Exatamente a mesma tonalidade das poltronas. Pra poder pôr as taças. E ficou linda, né? E pra cá, com essa poltrona de corrente, a gente pode ou isolar ou integrar a cozinha. Então aqui é uma porta de correr dupla que fecha. Tanto aqui, aquela ali. E a cozinha fica aqui, super integrada. Olha que gostoso. Aqui os dois fornos. Aliás, aqui é forno e micro-ondas. Aqui não são dois fornos. Aqui é forno embaixo, micro-ondas em cima. Aqui um espacinho que serve também pra uma alimentação rápida, alguma coisa assim. Mas ficou bem gostoso. Aqui tem uma dispensa. E aqui a lavanderia. Elas estão acabando de passar roupa, então estão usando aqui. Mas olha que gostoso que ficou. E o espacinho aqui pra uma horta, pra indurar roupa. É um pátio ali da lavanderia. Ah, e aqui, ó, você consegue pegar as roupas. Eu vou mostrar lá em cima. Por aqui você pega as roupas quando são roupas pra lavar, você joga lá por cima. Depois eu mostro lá em cima por onde que joga. Mas olha que delícia de visual essa casa. Muito gostoso, né? Olha isso. Bom, antes de subir, eu vou lá pra baixo, mostrar a parte de baixo pra vocês. Olha isso. Que lindo que ficou. Esse aqui é o espaço gourmet. Então, a gente tem um lounge aqui bem gostoso. pra todo mundo sentar junto. Essa aqui é a mesa de jantar. Mesa de espaço gourmet, né? Olha que delícia. E ali o balcão. Também venho mostrar depois mais detalhes desse espaço gourmet, porque tem muita coisa linda aqui. E aqui é a parte da piscina. Olha que delícia. Então, pra cá tem um vestiário. Ah, eu quero mostrar o vestiário. Pera lá, deixa eu ir lá no vestiário. Pra mostrar que esse vestiário ficou muito, muito bonitinho. Aqui tem mais um lounge aqui fora, um desse deck. que o jardim ficou uma delícia, né? Esse aqui é aquele castelato. Ali tem essa jabuticabeira que o cliente plantou durante a obra, né? Quer dizer, o Marcelo Novaes, né? O paisagista. E a gente vinha várias vezes, ele tava molhando. Olha como ela tá linda! Cheia de jabuticaba já. E eu amo também o resultado dessa piscina com a pedra branquinha. Fica um tom de água tão lindo. Vou vim aqui pra mostrar esse vestiário. Esse papel de parede que eu amo. Olha que lindo que ficou. É o vestiário mais colorido que eu já vi. Lindo demais, né? Eu amo esse papel. Acho que ficou bem bonito. Olha que lindo que ficou. Demais, né? Então, vamos lá pra dentro. Olha o povo na obra do lado. Dá pra escutar no vídeo, será? Tá lá. Conversa da obra do lado. Vamos lá. Delícia, né? Depois, se vocês quiserem ver os detalhes desse espaço gourmet, eu vou fazer outro vídeo. Ah, no outro vídeo eu mostro detalhes dessas portas. Tem bastante coisa pra mostrar pra vocês aqui, senão eu não consigo terminar de mostrar a casa inteira. Então, esse é o tour da casa toda. E depois, deixa eu mostrar aqui que é a garagem. Olha que gostoso. Ficou bem prático, né? Aí tem mais um depósito aqui. Aqui a escada. Aqui o elevador. A gente vai subir de elevador pra ir pros quartos. Esse aqui é o outro lavabo. Também com o mesmo detalhe, só que em outra cor. A gente fez esse aqui no azul com chumbo. Esse é lápis Lázaro. É maravilhoso, né? Esse aqui também foi a forma final que fez. Tá lindo, né? Eu tô combinando com esse daqui, ó. Esse quadro também amo. Também é Maria Zakarshenko. Tem tudo a ver com entreverdes, né? E aqui a academia. Que olha que delícia de academia. Com esse visual maravilhoso. E essa porta também abre toda. O canto abre tudo. Então, fica tudo aberto aqui quando... Quando quer ter esse contato mais intenso com a natureza. Demais, né? Então, agora eu vou... Lá nos quartos. Lá no terceiro andar. E aqui, olha que lindo que ficou. Ah, tem reflexo. Vamos ver se dá pra ver. É uma arte do Gustavo Nenão. Que é um artista brasileiro, super premiado na Europa. E ele veio e fez essa arte aqui. Olha que demais que ficou. Tem que ver de noite. Só que dá pra ver melhor de noite, né? Porque agora tem muito reflexo. Lindo, né? Trazer alegria, cor. Ficou bem bonito. Muito bem. Chegamos aqui no andar superior. Que é onde tem os quartos. Olha que visual lindo que fica daqui. Tô doida pra contar pra vocês sobre como foi que a gente fez. Quem acompanha no Instagram viu, né? A gente montando isso aqui. E aqui os dois quartos das crianças. Deixa eu acender as luzes primeiro. Agora sim, com luz acesa. Olha o charme que ficou esse quarto. Que delícia. Demais, né? Muito gostoso. E esse ripadinho dá um efeito tão gostoso, tão bonito. Essa cama também é um espetáculo nesse tom laco. Trouxe um pouquinho de couro colorido pro quarto. Ficou bem gostoso, né? O quarto tá todo lindo. Esse aqui é o quarto da menina, da filha. Bem gostoso, né? Esse detalhe da entrada, acho que deu um super charme. E pra cá é o closet. Ficou bem espaçoso, bem gostoso. Com essa tela tensionada aqui em cima, que fica uma iluminação ótima pra closet maravilhoso. E aqui, no banheiro dela, é tudo com rosé gold. Olha que lindo. Tanto aqui na marcenaria, quanto todos os metais. O banheiro também, ó. Todo o box, tudo no rosé gold. Aqui, o aquecedor de toalha também é no rosé gold. Ficou lindo, né? E o espelho com iluminação de frente também. Esse aqui é um espelho que você conecta com o seu celular. Enfim, tem um monte de funções. Aqui é a parte de penteadeira. Bem gostoso, né? E pra cá é o quarto do menino. Aqui é o filho. Daí já é mais masculino. Tem essa bancadona inteira. Olha que demais que ficou. Ficou lindo, né? Aqui o closet dele. Que é esse vidro que ele é espelhado. Então, quando tá apagado lá dentro, a gente não enxerga nada. Só quando tá aceso que a gente enxerga um pouquinho. Também fizemos o painel ripado aqui, com iluminação em cima. Ficou charmoso, né? E aqui o banheiro dele. Já todo em tons de cinza. Mais escuro, mais cego, mais masculino mesmo, né? E aqui esse nicho. Aliás, esse acabamento, essa pedra aqui é maravilhosa. É a mesma que a gente usou na escada. Na verdade, não é uma pedra, né? É um porcelanato. Maravilhoso, né? E os metais aqui desse banheiro, tudo em preto. Até o aquecedor de toalha. E pra finalizar o piso superior, vamos até a suíte master. Olha que coisa linda. Aliás, o piso aqui também é maravilhoso. Esse piso de madeira de demolição. Olha que lindo que é. E pra cá. Ah, esse aqui é o quadro que a gente já tinha. A gente colocou. Aqui, ó. É o espaço que a gente pode jogar roupa. Cai lá embaixo, onde eu mostrei pra vocês no outro vídeo. Aqui é uma mini copa. Então, fica com água. Aqui é roupeiro. E aqui é a suíte master. Olha que delícia. Uma poltroninha de leitura aqui. Essa bombê, que era da avó dela. A gente fez a laca num tom de vermelho. E escolhemos a coxa, que também tivesse uma sintonia com isso. Olha que charme que ficou esse quarto. Que delícia. Bem gostoso, né? Outro detalhe que tem um efeito bem agradável no quarto, é esse ripadinho meio à parede, com a iluminação por trás. Então, o ripadinho é com pintura, com uma laca. E ele tem essa luz que deixa o ambiente muito agradável, super aconchegante, quando você quer aquela luzinha mais suave. E todo o quarto foi colocado papel de parede. Esse papel de parede parece um tecido. Olha que lindo que é. Também dá um ar mais aconchegante, deixa o quarto mais agradável. E é o visual que tem daqui. Aqui no quarto a gente tem uma lareira. Aqui a estante com a TV. Ficou bem gostoso, né? Tapete bem grandão, pra poder realmente abraçar a cama toda. Ficou lindo, né? Esse quarto é bem gostoso. E vamos combinar que acordar com um visual desses é bem maravilhoso, né? Outro detalhe que faz toda a diferença nas esquadrias. Essa daqui ela tem o blackout motorizado que fica dentro dessa caixa. Então, quando você quer privacidade, você quer ausência de luz, você abaixa esse blackout que fica aqui dentro. Então, ele é todo motorizado, é com controle remoto. Já peguei o controle pra mostrar aqui pra vocês como que faz. Ó, ela abaixa. Essa persiana. E aí você vai ficar com escuridão total no quarto. Pois é, com uma vista dessa, a gente não queria deixar com escuridão nunca, né? Deixa completamente. Aí a gente fica com o quarto todo escuro. E quando a gente quer o visual maravilhoso que a gente tem nesse lugar, a gente abre a persiana. E além disso, a gente tem as portas de vidro, que são de correr, ó, que é vidro. E temos as portas de tela. Quando você quer a ventilação natural, mas por conta de bichinho, como a gente tá bem no meio do mato mesmo, aqui tem muito bichinho. Então, é importante que a gente tenha essa telinha. É tipo um mosquiteiro que ajuda a proteger. Você pode ter a ventilação natural sem ter risco de bichinhos entrando, né? Então, ó, isso aqui permite que o vão de luz seja inteiro. Olha que delícia. É um vão bem grandão. Praticamente a parede do quarto inteira é janela. Saindo aqui do quarto de casal, eu queria mostrar a varanda deles aqui pra você. Olha que delícia. Olha que visual mais maravilhoso. Olha lá embaixo o jardim, piscina. Olha que lindo que é, né? Delícia. Muito bom. Aqui na fachada da Sweet Master, a parte de trás da casa, a gente também usou esse mesmo recurso do ripadinho, que fica super charmoso. Ele é todo de alumínio e a porta camarão você pode abrir e fechar. Ela quando você quer. Ela tem esse trilho aqui embaixo, tem o trilho aqui em cima. e você pode fechar quando você quer ter essa privacidade, quando você quer ir por dentro, você entra a luz, mas fica com muita privacidade. Então, é um recurso muito interessante, principalmente pra deixar a fachada muito bonita. Fica linda a fachada. E também protege, enfim, quando você quer essa casa bem fechadinha, você consegue fechar. Fecha esse daqui pra cá e fecha esse daqui pra cá. Aqui é o Closet Master. Aqui a gente também usou tela tensionada, mas aqui a gente fez duas faixas. Tinha um ar-condicionado aqui de central. Olha que gostoso. Eles são duas portas de correr, ficou bem... Bem gostoso aqui o espaço. E pra cá, o banheiro Master. Também com iluminação, com penteadeira aqui, com acessórios. Ficou lindo, né? Delícia. Espero que você tenha gostado tanto quanto eu do resultado final dessa casa. Eu tenho um carinho muito grande por esse projeto, por a gente ter participado de todas as fases, de todas as etapas de projeto. E de serem realmente clientes incríveis, clientes muito gostosos de trabalhar junto. Então, foi um projeto que foi leve, foi bem gostoso de fazer. Tenho muita gratidão por ter participado desse momento da vida desse casal de seus dois filhos. Então, espero que você também tenha gostado. Deixa aqui embaixo o que você achou desse projeto. Deixa nos comentários que eu adoro ler e responder todos vocês. E saber o que vocês estão achando. Se você ainda não está inscrito, por favor, se inscreva. Então, já se inscreve. Assina o sininho de notificações. E fica de olho, porque logo, logo tem mais. E eu espero que você goste, tanto quanto eu, de arquitetura, design interiores, obras, reformas e casas espetaculares. Muito, muito obrigada. E até o próximo. E aí